O que é o pessoal? Com um pouco de touca, o pessoal é outra coisa, mas... O pessoal também se torna universal, né? Porque, na verdade, somos todos iguais e, na verdade, só difere a cultura no qual você está inserido, né? Então, na verdade, as questões gerais, centrais, são universais, né? Do ser humano, né? Gente, na verdade, assim, você ficou... Foi chamado pro Hip Hop, pra experiência, ficou próximo daquela vida, daquele universo, mas só veio a praticar música propriamente dita em Portugal, não foi assim? Cara, foi engraçado, porque... Eu tinha hábito de escrever durante todo este período. Histórias curtas, poemas, coisas que não entendi certo, não entendi, não entendi bem que eram canções, realmente. E... Cheguei em Portugal, em 92, eu acho, e... Recomecei muitas coisas que já fiz em L.A. fotografei, fotografei a cena de Hip Hop, que começou na hora que cheguei em Portugal. E... Fiquei em contato com muitos DJs, muitos produtores. Lisboa foi muito legal para mim, porque a coisa era muito concentrada. É uma coisa que adorei da Lisboa, que adoro do Rio de Janeiro também. As coisas são as pessoas que têm ação nas cenas da cultura, os artistas. É uma coisa denso. É fácil para conhecer todo mundo. Eu adoro isso daqui. Pequenas aldeias, né? É fácil ficar em contato com as pessoas que estão a fazer coisas realmente. Quando eu cheguei em Lisboa, fiquei falando com alguns produtores e DJs lá. E comecei, por esta dentro, a fazer... Eu comecei como rádio. E fiz uma entrevista sobre uma exposição que fiz lá em Lisboa. O produtor do rádio me convidou para fazer uma entrevista lá no... No exposição do rádio. E o cara falou, cara, você tem voos de Valium, sabe? Comprimidos Valium, muito, muito lento, cara. É, precisamos gravar alguma coisa. E eu comecei a fazer um programazinho do rádio. E, com isso, gravei algumas experiências com DJs. Mais no lado da dança. Música da dança. E algumas coisas tinham sucesso. E foi relativamente fácil para começar o meu projeto. Mais no lado da hip-hop. E foi em Portugal que você conheceu alguns brasileiros. Você já tinha uma ideia antiga de visitar o país. Mas como que surgiu a primeira vinda para cá? Como aconteceu? Foi através do Gabriel Pensador mesmo, ou não? Eu, no primeiro tour que Gabriel Pensador fez em Portugal, foi em 94. E já ouvi falar dele com o meu amigo José Mendes. Que, na época, viveu em Portugal. Um da dor da Surf Portugal, inclusive? Um da facul da Surf Portugal, que estive escrevendo. Em 2002, eu fiz fotografias na época para o Surf Portugal. Já ouvi falar de Gabriel. E Gabriel chegou em Portugal. E eu trabalhei para uma revista de música também. E disse, cara, por que não vamos fazer um artigo de Gabriel Pensador? Eu fui lá para fotografar ele. E acho que não falámos muito naquele dia. Mas vi ele por acidente, mais de um ano depois. E ele tinha prêmio. Eu vi ele na praia. Você pegou a onda, cara? Você pegou a onda, entende? E ficámos em contato. E foi em 2001 que eu comecei a minha amazada com o Brasil. Porque cheguei uma vez para visitar o Gabriel e a família dele. E voltei em 2003 para gravar um disco aqui. Aqui perto, em Gávea, com o produtor Berna Cepes. Que teve participação do Benegão, da Tauma, de um monte de gente legal, né? Mas tinha toda a galera do Rio no meu disco. Foi uma festa. E voltei em 2004, voltei em 2005 para começar, tentar viver cá. Tenho um apartamento aqui. Provavelmente vou ficar matado do meu tempo aqui em Brasil, eu acho. Mas tenho o baço permanente aqui. É o baço mais permanente que tenho no mundo, no momento, aqui em Rio. Por hacerte no luto, Todo oce e Lenino direita. E eu amo até lá, estwoofm. Continu tenha, este我跟你 dios e piloto. E eu amo até lá, estlerini e piloto. Qual é o baço mais permanente que eu trai? E uma demanded em Santos, com os Estados Unidos. Na verdade, você já morou na Grécia? No Japão? Como é que foi essa história? Foi a minha infância? Adolescência? Já foi a minha abota? tenho ligação com outras pessoas, amigos, namorados, não sei o que, mas o Japão foi muito legal, fiquei lá um ano, Grécia, seis meses, foi bom para mim porque todas as pessoas no lado, todas as pessoas na minha família, no lado grego, já moraram, e foi bom para mim para chegar lá, conhecer suas origens, na verdade, com mais ligação, mais ligação da minha ascendência. E no Japão, o que você foi fazer lá? No Japão, principalmente trabalhei para uma revista chamada Switch, como uma entrevista, sabe que era parecida da entrevista, fiz uma exposição da prancha de surf, e surfei muito, surfei muito no Japão, principalmente no Chiba. As pessoas não sabem, mas no Japão dá onda boa, onda de qualidade. E aí Música Música O cara que tem uma relação legal com um onda um pouco maior, assim, tem uma experiência na Ilha da Madeira que até acabou rendendo uma música, Seabra is Mad, que a gente até já usou em alguns programas como trilha sonora. Conta um pouco da tua experiência lá na Madeira. Eu fui para Madeira a primeira vez em 1995 e realmente pessoas começaram a surfar ainda o ano antes. E a viagem que fiquei, fiquei com o Zé Seabra e o João Valenti, João Valenti Surfe Portugal. E ficámos lá um mês e não parou as ondas. Dois metros, três metros, até seis metros. Música Música Música